É melhor pensar direito, ciúmes e alguns efeitos, todo mundo tem. Você vai mudar de problema, será que realmente vale a pena? Nessa altura do campeonato, seu afeto me afetou, é fato. Eu não consigo imaginar outra pessoa no seu lugar. Espero que o tempo tenha tempo pra nós dois. Todo mundo erra, briga, todo mundo briga Quem sente saudade chora